Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, hoje é um vídeo muito diferente no canal, beleza? Hoje eu vou fazer uma proeza, tá? Galera, seguinte, me trolaram, eu cheguei aqui e o cadáver cheio de post-chit, né? Da bola da puta, muito pequena, é isso? Agora eu vou pra casa, galera, e o Léo vai ter que ir embora comigo Ele vai no porta-malas de uma S&K 200 Galera, só pra deixar bem claro, eu já fui na 10 e 4 Então, essa aqui vai ser pior ainda Bora lá, né? Tenta aí, Léo Essa aqui, sobe Nossa, que ovo, mano, meu Deus, galera do céu Só fodei prender, tem medo, né? Ai, galera, cê é louco, galera Só vai, moleque Só tem coisa, eu vou ficar fora de pôde Galera do céu, cê é louco, cara Tá, mano, vai logo Vai Galera do céu, desculpa Cê é louco, galera, o negócio tá intenso aqui Galera, deixa muito like nesse vídeo, na moral, galera Deixa muito like mesmo Ai, ai Vamos lá Vamos lá, galera, hora da verdade aqui Ai, meu Deus Vamos lá, galera Será que eu vou aparecer no trecaminho, mano? Cê vai pôr nessa câmera aí? Eu vou colocar na frente Pode Pode? Pode Meu Deus Só vai aparecer no trecaminho se o carro bater Pô, sacanagem, velho Galera, então Desafio aqui, ó Porta-mala no carro do Ítalo Nossa, que menina grossa, gente Na moral, sofro bullying na gang, mano Na moral Mas enfim, galera É isso aí Olha isso aqui, galera Eu só tô vendo isso aqui Não tô vendo mais nada Tô vendo meu pé E eu aqui, ó Cê é louco, galera E aí você não tem noção nenhuma de onde você tá E eu tô com vontade de ir no banheiro Ô, Léo Oi Eu vou botar uma música, você compra um watch aqui, demorou? Beleza, demorou Daí cê pode deixar essa no seu vídeo Beleza Deixa eu ver como é, peraí Tá lá, que vai colocar uma musiquinha aqui Pra dar aquela descontraída, né, galera? Aí, ó Tá dando pra ouvir? Tá É sem copyright Demorou Pode deixar no vídeo Galera do céu, cê é louco Sensacional Espero que não declimbre, na moral Cê deve lembrar Ai, meu Deus Esse menino é barbeiro Ô, Léo Oi Cê quer um bom título? Fale Entrei no porta-margem Um carro esportivo e deu ruim Certeza, né, mano? Ai, caramba Posso prever um caminhão Eu vou até atrás Cê é doido Cê é doido, rapaz Eita, nós Agora ele acelerou, galera Cê é doido Pra ficar tranquilo Fala pra galera Ah, é verdade, né, galera? Galera E de novo amanhã Esse dia primeiro Canal de todo mundo, galera Vai no canal de todo mundo Compartilha pra geral Que o vídeo tá muito 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 É Na moral, galera Vai no canal de todo mundo Deixa aquele like Compartilha pra geral Se inscreve no canal também E meu Deus Ele tá acelerando mais ainda Meu Deus do céu Porque, galera Aconteceram muitas coisas Muito bizarras Eu já deixei um aviso Informando aí Pra vocês também Então Não percam 6.29 no canal de todo mundo Depois de terminar o vídeo do meu Do Ítalo Do Gago Vai De todo mundo da gang E todo mundo gravou Uma visão diferente Todo mundo foi lá Foi as namoradas De todo mundo Então Não esqueçam De deixar Aquele like maroto Ah, e outra coisa Se vocês quiserem Mais vlogs Dentro de um Carro Dentro, assim Um porta-mala Vocês falam Deixam like aí E comentem Eu quero mais vídeos assim Quem sabe, né? E um dia Eu vou fazer no meu carro também Essa também É assim como o Roger Olha, descobri uma posição bacana Aqui agora, hein? Você é louco Galera do céu Galera, se estivesse fazendo uma live Aqui ia ser muito da hora Na moral Galera, daqui a pouco eu volto com mais um pouquinho Com vocês E aí eu mostro mais algumas coisas Aqui dentro desse carro Na moral, galera Tá muito estranho Faz um pouquinho de calor Mas o vento Fica mais suzado Quando o Ítalo acelera um pouco Mas Enfim Ainda bem que eu não sou gordo, galera Ainda bem que eu não sou gordo Isso é muito bom Se eu fosse gordo Daí ferrou Nada contra os gordos, galera Fui Até daqui a pouco Galera Voltei aqui com vocês Eu acho que eu estou chegando Em algum lugar Só não sei aonde Mas eu acho que eu estou chegando Ó, o Ítaloac está acelerando demais E está entrando um ventinho gostoso Pra caramba Isso é muito bom E até que é confortável, galera Não é, mano Não é moral Ficar de conchinha é pior Ficar de conchinha é horrível Mas se ficar assim Parece que eu estou deitado na cama Normal De frente Assistindo uma televisão Uma Netflix da vida Então, galera Deixa like Comenta pra geral Compartilha Se inscreve no canal Que nós estamos chegando Quase 100 inscritos, galera Então, ajuda a compartilhar bastante O canal também Pra gente chegar logo a essa meta Pra depois a gente conseguir Nossa primeira plaquinha No canal de 100k E, obviamente, fazer um vídeo Pra vocês E a gente é isso, né Agradecer a vocês Como eu sempre agradeço Vocês E a quem sempre esteve Me acompanhando No canal Entendeu? Ai, minha cabeça Tá lá que está acelerando Tá lá que está acelerando Ih, eu estou com fome agora, galera Deu muita fome agora Estou com muita fome Ai, minha pedida Uau É, o negócio é fruto, galera Olha lá que acelera demais o carro Oba Deu uma buzinada pro seu Zé ali De neves Estamos chegando Estamos chegando Tá bom Estamos chegando Estamos chegando Eu estou sentindo Eu estou sentindo Meio que um cheiro de comida Sabe, galera Na moral Eu não sei o que é Mas eu estou sentindo Um cheiro de comida Deve ser porque eu estou com fome Mas, mesmo assim É... Estamos chegando Finalmente É um lugar bem gostoso Assim de ficar Mas não por muito tempo Sabe? É um lugar bacana Mas não muito Mas, enfim Vocês entenderam Meu Deus Eu estou com fome E, galera Se vocês quiserem mais vlogs Eu vou trazer mais vlogs Para vocês também É... Também deixei no meu Facebook Que eu falei Que quando a 100 mil inscritos Eu ia pintar meu cabelo E vou pintar Eu só dei uma cortada Porque estava parecendo um antigo E... Mesmo assim Eu vou cortar Eu vou... Eu vou pintar ele Do mesmo jeito E aí vou deixar ele crescer É normal E vou pintar Só não decidir a cor Porque tem muita gente comentando ainda É... As cores lá E eu acho que o azul Está predominando mais lá Então... Possa ser Que... Eu pinte O cabelo de azul Beleza? E... Chegamos? Não, chegamos Então... Não vou falar mesmo Se eu vou pintar o cabelo de azul Pode ser que eu pinte De várias cores também Então... Vamos ver Vamos ver Mas o azul ainda está predominando Bastante E posso dizer que eu pinte ele de azul mesmo Minha cabeça está doendo A música parou Ainda bem que eu não tenho Caustofobia Se não estava ferrado Como eu já... Mas enfim Estou escutando barulhos de cachorros Música É... Eu acho que a gente... Está chegando Ou não Não Sei Tem muita lombada aqui, galera Na moral É... Meu Deus Eu nem sei como está ficando minha cara de retardado aqui, galera Mas enfim Finalmente Finalmente chegamos, eu acho, hein Pelo visto Chegamos Cala a boca aí, filha Olha como ela me trata, gente É muito... Eu sou muito bulinado por ela Meu Deus Chegamos Na boa Agora só esperar o grande momento aqui Do menino prodígio Chegar e Simplesmente Né? Me Tirar Será que eles esqueceram de mim aqui, galera? Esqueceram de mim Meu Deus, gente Esqueceram de mim E agora? Como assim, mano? Eu vou ligar pra ele Gente, o Italo me esqueceu no porta-malas Como assim? Italo! Oi! Nossa, que susto, velho Vai se ferrar Espera aí que eu estou na casa da minha avó, mano Pô, você me trolou, hein Finaliza o seu vídeo aí dentro do carro Pra ninguém ver a casa da minha avó Tá bom Galera, então Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de dar like Comentar e compartilhar, né? Finalmente E é isso aí, galera Muito obrigado Valeu e falow